Olá pessoal tudo bom? Eu tô em atraso aí com alguns vídeos, logo eu acerto esse atraso aí, preciso gravar muita coisa e enfim ainda não consegui. Mas vamos lá, uma conversa rápida e atual. Essa tentativa do congresso de acabar com o Uber. Na prática eles dizem legalizar porque sempre que, eu já disse aqui em outro vídeo, sempre que você escuta um político dizer que vai legalizar determinada atividade significa eu vou taxar e te fuder. Em resumo é isso. Porque tudo que o Estado mete a pata deixa de funcionar. É uma coisa bastante simples. Por que que as estatais são todas roubadas, todas fodidas? Toda vez que você tem um monopólio estatal o serviço é uma merda. Você tinha monopólio estatal no passado de telefonia, você não conseguia ter telefone, você tinha que pagar, ficava numa fila esperando anos pra conseguir uma linha. Celular a mesma merda quando era estatal. Você tinha que entrar numa lista, numa fila, era sorteado, tinha que esperar não sei quantos anos, pagar uma fortuna. O serviço era uma bosta, caia toda hora a ligação. Esse é o sistema estatal. Então, tudo que é monopólio estatal é um lixo. Tudo que o Estado mete a mão é um lixo. Por que é muito simples? Porque o Estado não sabe gerir porra nenhuma. O Estado não sabe gerir nenhuma empresa e o Estado não sabe fiscalizar absolutamente nada. Porque as pessoas que eles colocam nos órgãos de fiscalização são pessoas apadrinhadas dos parlamentares, igual houve agora. O Temer conseguiu abafar a denúncia contra ele. A custa de quê? A custa de cargos. Tem que lotear todos os cargos das estatais, do Estado, para os políticos. Então, você dá a X tantos cargos para o PSDB, tantos para o PMDB, tantos para o PP, tantos para a puta que pariu. Esses caras vão indicar o seu grupelho ali para assumir esses lugares. Então, essa merda não funciona. Porque você não tem gente qualificada. Você tem gente indicada por políticos. É só isso. Então, o que esses caras estão querendo fazer? Em primeiro lugar, a gente tem que saber de onde veio essa encrenca com o Uber. Essa encrenca com o Uber vem de uma briga antiga já com os táxis. Eu viajei nesses últimos anos para alguns locais aqui do Brasil. Usei Uber em alguns desses locais e fui alertado, inclusive, por amigas, por amigos. Olha, quando você chegar no aeroporto X, cuidado, hein? Não vá pegar Uber porque os taxistas estão de olho. Dá uma puta briga, uma puta encrenca e tal. Teve um aeroporto, inclusive, que uma amiga minha foi me buscar para não ter que pegar Uber porque ainda tinha esse problema lá. É o seguinte, o táxi, ele sempre foi um serviço mais ou menos. E a culpa não é exatamente do taxista. Vamos falar um pouco sobre o táxi. Primeiro, o táxi é um sistema engaçado, é um sistema problemático. Eu tive muitos problemas no passado, quando eu precisava pegar táxi. Por quê? Porque eu não ando com dinheiro no bolso. Eu só uso cartão. Eu não gosto de usar dinheiro. Acho inseguro, perigoso, enfim. E os taxistas nunca tiveram, nunca aceitaram o cartão. Houve uma época, um tempo atrás, que começaram a aceitar. Então você começava a pegar taxista que tinha maquininha de cartão. Passou um tempo, não tinha mais. Aí você ia lá, então toda vez que você ia pegar um táxi, você tinha que perguntar, passa cartão? Não, não passa. Então tem que pegar outro. Passa? Não, não passa. Aí uma época todos tinham, depois uma época todos tiraram. Aí eu fui perguntar, mas por que que tiraram? Ah, porque a gente tem que pagar o aluguel da maquininha, tem que pagar uma taxa, não sei daquê, pra gente não compensa. Bom, tudo bem. É... Sistema de... Assim, antes do... Hoje em dia tem GPS, tá? Um pouco mais moderno. Mas no passado, assim, você ia pra uma cidade que você não conhecia no Brasil, principalmente de Rio de Janeiro, eu sei porque eu fui pra lá milhões de vezes, vou e fui pra lá milhões de vezes, e já vi muita gente relatando exatamente isso. Você pega um táxi no aeroporto, olha, eu quero ir pro Hotel X em Copacabana, ou Ipanema, ou Nabarra, ou no diabo que for. Assim, antes, como é que funcionava? Ah, o cara te levava pra dar uma volta pela cidade. Então você levava três horas pra chegar no hotel e pagava, assim... Pagava 15 reais de táxi. Porque o cara te enganava, o cara enganava os turistas. Ele diz, esse aqui é trouxa turista, ele não conhece o Rio, vou dar 300 voltas pela cidade e vou enganar o trouxa. Isso acontecia direto. Aconteceu no Rio, acontece em São Paulo, acontece em todos os lugares. Hoje em dia, depois da chegada do Uber, que é um sistema que funciona através de GPS, ou seja, você acompanha no teu celular a corrida que o cara tá fazendo ali na frente. Então não tem como o cara te enganar, porque assim, a porra do mapa tá dizendo pra cá. Se o cara for pro outro lado, você vai falar, opa, você tá saindo da rota. O negócio tá dizendo pra ir pra cá, porque você tá vindo pra cá? Então não dá pra você ser enganado. Então, isso tirou um pouquinho dessa boquinha de taxistas safados. Evidentemente que não são todos os taxistas safados, mas tinha uma porcentagem que era. Então, isso favoreceu quem? Favorece sempre o consumidor. Todo tipo de tecnologia... Tem que lembrar que o consumidor é o soberano. O consumidor é a maioria da população. Todo mundo é consumidor. Você pode ter um táxi, você pode ter um mercadinho, você pode ter um açougue, você pode ter uma fábrica. E nesses locais você é o comerciante, você é o prestador de serviço. Mas você é consumidor em todo o resto. Você tem um táxi, então você presta um serviço no táxi. Mas você é consumidor quando você vai no açougue, quando você vai no supermercado, quando você vai no restaurante, quando você vai na loja, no shopping, na loja de sapato. Você é consumidor a maior parte do tempo. Todos nós somos assim. Então, é o consumidor que tem que regulamentar isso. É o consumidor que tem que decidir o que ele quer. Então, quando surgiu o Uber, o Uber foi o primeiro, depois apareceram outros. Eu nunca usei os sistemas dos outros, então eu não sei se são bons ou ruins. O sistema do Uber é muito bom. Já tive problemas? Já, já tive problemas. Já tive problema de chamar um Uber e o cara tá vindo, de repente no meio do caminho ele desiste, começa indo embora. Você vai vendo o carrinho se afastar, se afastar, se afastar. E você cancela a chamada, porque você vê que o cara tá indo embora, não tá te atendendo. Você precisa cancelar pra pedir o outro. E aí você é cobrado uma chamada sua, é cobrado uma taxa sua porque você chamou e cancelou. Mas depois você entra em contato com o Uber e fala, aconteceu isso, isso, isso. Eu chamei, o taxista não veio, o Uberista não veio, foi embora, foi embora. Eu tive que cancelar pra chamar o outro. Eles vão lá e te isentam desse valor. Ou te dão um bônus pra próxima corrida. Aconteceu isso duas vezes e o Uber resolveu. E teve uma outra vez que eu tive um problema com o Uber, que eu tava no centro de São Paulo. E eu precisava vir embora, eu precisava pegar um Uber. E meu celular tava quase sem bateria. E a hora que eu entrei no Uber, o cara tentou ir. O local do centro que tava, eu nunca tinha ido de carro pra aquele local. Então eu não sabia voltar pra minha casa de lá. Eu não sabia sair de lá pra chegar em alguma via que eu soubesse voltar pra minha casa. E o cara disse, ah, meu celular tá com problema. Ele deu duas, três voltas. E eu falei, ah, vou te deixar aqui, no mesmo lugar que eu te peguei, pra você pegar outro Uber. Que meu celular tá com problema, eu não vou conseguir. Você não sabe como é que sai daqui, eu também não sei. Beleza, desci, chamei um outro Uber e fui embora pra casa. A hora que eu fui ver, aquele primeiro cara me cobrou. Aí eu entrei de novo em contato com o Uber. Eles resolveram do mesmo jeito. Então, assim, o Uber é um cara que é um serviço que se interessa pelo consumidor. Ele tem os seus problemas, mas ele resolve os seus problemas. E ele veio pra atender um público muito específico. Que é um público que é usuário de celular, de smartphone. É um público que não usa dinheiro, quer usar cartão. E é um público que usa tecnologia. Ele sabe que se ele for daqui até um determinado local, ele vai procurar no mapa. Vai ver qual é a distância, qual é o caminho mais curto. E o Uber vai fazer exatamente o caminho mais curto. E você não precisa nem mesmo estar com o seu cartão na carteira. Porque o seu cartão já está associado aos seus cartões. Você pode pôr até mais de um. E você escolhe na hora de pagar. Ele já está associado ao aplicativo. Então, terminou o aplicativo, encerrou a viagem. O motorista fechou ali, você fechou aqui. Um analisa o outro, acabou e fechou. E aquilo lá vai pra sua fatura e está tudo certo. Então, é um serviço que funciona muito bem. E, obviamente, aqueles usuários de táxi que estavam infelizes passaram a utilizar o Uber. Porque você tem um sistema muito mais seguro, muito mais prático, muito mais barato. E aí, evidentemente, causou a ira dos taxistas. Porra, nós estamos perdendo o mercado. Estamos perdendo o cliente pro pessoal do Uber. E o pessoal do Uber, assim, eles sabem como é que tem que trabalhar. Porque eles funcionam através de uma classificação. Através dessa nota que o motorista dá pro passageiro, o passageiro dá pro motorista. Se o motorista cair a partir de uma determinada classificação, ele é tirado do sistema. Ele sai do Uber e entra um outro. Então, ele sabe que ele tem que tratar bem o passageiro. Ele não pode xingar o passageiro. Tem uns que oferecem balinha, oferecem água. Eles ligam o ar-condicionado. Eles são muito mais educados. Eu já peguei táxi em aeroporto, num calor filha da puta. E já pedi pra ligar o ar-condicionado. E o cara não quis ligar, não. Porque vai ficar mais caro. Porque vai gastar gasolina, que não sei o que. É isso. É isso. Você se fode. Na época que só tinha táxi. Assim, é táxi ou táxi. Não tem outra opção. Você chega num local que você não mora. Você tem que pegar um táxi no aeroporto. Não tem outro jeito. Você vai pegar um ônibus no aeroporto. Você vai ser roubado. Você não conhece a cidade. Você não sabe nem pra onde ir. Então você ficava na mão desses caras. E tinha cara nesse nível. Você chegava numa cidade da fazenda, 40 graus. Você tá lá de camisa, roupa social. E é suando feito um porco. Porque o cara não quer ligar o ar-condicionado. Porque ele vai gastar mais gasolina se ele ligar o ar-condicionado. No Uber não tem isso. O cara pergunta se você quer ligar o ar-condicionado com isso. Quando já não tá ligado, sempre. E não importa se vai custar mais ou vai custar menos. Isso faz parte do serviço. Então assim, os motoristas de táxi, o que eles têm que fazer? Eles não têm que brigar contra o Uber. Porque o Uber é mundial. Ele veio pra ficar. Ele não vai acabar. O que o taxista precisa fazer é brigar contra o Estado. Por quê? Porque o Estado é um dos maiores problemas do taxista. Primeiro lugar, pra você conseguir uma licença de taxista, custa uma fortuna. E você tem que entrar numa lista de espera. É sorteio. Então tem sorteio determinado. Nós vamos sortear determinada quantidade de licenças. Todo mundo se inscreve ali. Aí o sorteio. Quem ganhar o sorteio, leva. Aí a gente sabe que essa licença custa uma fortuna. Pode custar 100, 200 mil reais, dependendo da cidade. Isso é vendido, é trocado, é alugado. Tem gente que tem milhões dessas licenças. Aí o cara não trabalha mais. Ele coloca um outro cara pra dirigir os táxis dele. Então ele vira ali o rei do táxi. Que é o que tem. Esse projeto de regulamentação do Uber saiu exatamente do sindicato dos taxistas. Porque você tem... Dependendo da cidade... Aqui em São Paulo... Eu vi recentemente. Agora eu não lembro onde é que foi. Parece que tem 3 ou 4 companhias de táxi que tem mais de 50% dos carros. Ou seja, tá na mão de frotas. São caras que tem milhares de licenças. E aí o motorista de táxi tem que trabalhar lá 12, 13, 14, 15 horas. Pra poder fazer um dinheiro pra pagar o aluguel desse táxi. Pra poder sobrar algum dinheiro pra ele. E aí esses caras vão reclamar que o Uber rouba 25% do dinheiro que a pessoa... Que a pessoa fatura ali com o seu carro. Tudo bem, mas é assim. Se eu tô indo pro Uber... É uma opção minha. Eu tô indo pro Uber ali. Eu sei que uma porcentagem daquele valor vai ser... Vai ser pago pra intermediária. Que no caso é Uber. No caso do táxi, não. Você tem que pagar uma diária, sei lá... Uma diária aqui de 500 reais. 500 reais pro táxi. Eu te dou o carro. Você se vira. Se você faturar mil reais, você fica com 1.500 e meio. Se você faturar 400, você tem que pagar o restante e me embolsar. Porque é assim que funciona no táxi. Então, assim... E fora a quantidade de impostos que as prefeituras colocam no serviço de táxi. Então, o que o taxista tem que brigar é o seguinte. Acaba com essa máfia dessas licenças. Essas licenças, a maioria delas estão nas mãos desses cartéis. Dessas frotas grandes. Essas sim escravizam os motoristas. Por conta do que eu já disse. E, assim, você tem que desburocratizar a opção dos táxis. Não é burocratizar o Uber. E esse projeto que os caras estão querendo aprovar lá no congresso. Assim, eles dizem que é pra regulamentar o Uber. Só que ele simplesmente vai fuder o Uber. Porque, assim... O que que tá no projeto? Pra você participar do Uber, você tem que ter placa vermelha. Placa vermelha? Acho que é placa vermelha. Enfim, aquela placa que o taxista usa. Eu acho que é vermelha. Ou seja... Então, assim... Isso não é regulamentar. Isso significa o seguinte. Nenhum motorista de Uber mais vai poder ser motorista de Uber. Porque você pode ter placa de taxista, você tem que ter licença de taxista. Tá certo? Então, isso não é regulamentação. Isso é você acabar com o sistema. O segundo ponto é que eles querem colocar tudo na mão da prefeitura. A prefeitura define quem pode e quem não pode. Então, você pega uma prefeitura petista, pistolista, essas merdas todas. Não pode aqui Uber, porque Uber é capitalista. Então, a gente não gosta, não quer e não pode por aqui. Então, a gente é que decide. Aí, tem um outro ponto lá que diz que o motorista é obrigado a ser o dono do carro. Isso também vai tirar uma quantidade de Uber da rua. Porque tem muito Uber que não tem carro. Eles alugam carro nas locadoras de carro por um mês. E trabalham de Uber e conseguem pagar o carro e ter um dinheiro pra eles. Que é um negócio bom, que mexe na economia. Além do dinheiro entrar pra eles, eles estão alugando carro. Estão mexendo com a economia de locação de carro também. Que gera muito emprego. Ou seja, toda a economia ganha quando você tem uma atividade que está prosperando. Ela tem várias outras sub-ramos. Ela movimenta a economia de várias outras atividades que vai movimentar e criar empregos em toda a sociedade. E nós já estamos com 13 milhões, 12, 13 milhões de desempregados. E esses filhos da puta do congresso, eles querem criar mais um problema pra desempregar mais pessoas. São mais de 500 mil motoristas de Uber no Brasil inteiro. Além de eles fuderem com o país e destruírem a economia do país. E roubarem bilhões. Eles ainda querem mexer numa das poucas coisas no Brasil que funciona. Funciona porque não tem a pata do governo. Agora o governo quer meter a pata. Aí vai deixar de funcionar. Isso sem contar que vai ficar caríssimo. Porque quando o governo diz que vai regulamentar, significa que ele vai taxar. Ou seja, a porra do serviço vai ficar lento. Vai ficar uma bosta, vai ficar burocratizado e vai ficar caro. Como tudo que o governo mete a mão. É isso. E tudo isso por pressão desse lobby, desses grandes cartéis de táxi. Que eles não querem perder a boquinha, né? Ou é que eles querem cancelar o Uber, acabar com o Uber pra ficar na massa. E aí todo mundo fica na nossa mão. Não tem mais concorrência. Nós somos soberanos de novo. Só que o taxista legítimo, não esse que faz parte de cartel. Aquele que é avulso, que é o trabalhador que tem o seu carrinho ali, que tem seus problemas. Ele tem que brigar contra o Estado. Contra esse sorteio de licenças. Contra esses cartéis de taxistas. E contra essa taxação que a prefeitura coloca na cabeça dele. É desregulamentar e desburocratizar o táxi. Para que o táxi tenha condição de concorrer com o Uber. É assim que funciona em qualquer país civilizado do mundo. Porque o Uber tá em qualquer país civilizado do mundo. Você vai pros Estados Unidos, tem. Você vai pra qualquer país civilizado da Europa, tem. Tem Uber e tem táxi. A população escolhe o que ela quer. E Uber e táxi não precisa ficar brigando um com o outro. Basta que a bosta do governo não atrapalhe. Nem Uber, nem táxi. E aqui no Brasil, a única coisa que o governo não faz é deixar de atrapalhar. Ele atrapalha em tudo. Não tem um filho da puta de um segmento da economia que o governo não atrapalhe. Não enche o saco, não cria imposto, não cria empecilho, não cria corrupção. Não tem um único campo da economia brasileira que o governo não destrua, não estrague, não atrapalhe. O governo brasileiro só serve para atrapalhar. É só pra isso que ele foi criado. Então é isso. Parece que já foi modificado esse projeto no Senado, voltou pra Câmara. Tiraram essas cláusulas principais aí de ser obrigado a ter placa vermelha, de as prefeituras poderem vetar. E teve uma outra cláusula lá que eu agora não lembro, parece que foi vetada. Também foi modificada, voltou pra Câmara. Agora vamos ver o que que vai dar. E já tem pressão popular. Parece que pelo que eu li, o Temer, se isso chegar até o Temer, ele vai vetar o projeto. E tem que vetar mesmo. Vamos ver se alguma coisa que preste o Temer vai fazer. Porque o Temer é um presidente zumbi, né? Como ele tem um monte de denúncias, aquele filha da puta, aquele safado daquele Wesley e Joes, aqueles irmãos safados da JBS. Quando eles fizeram aquele esquema de gravação, eles acabaram com o governo Temer. Porque o governo Temer estava corrupto ou não, e tudo indica que ele é corrupto. Ele estava passando reformas que precisavam ser feitas. A partir do momento que vazou aquela gravação dele, ele ficou na mão dos bandidos do Congresso. Ou seja, você vai ter que ficar na nossa mão. Você vai fazer tudo o que a gente quer, você vai dar os cargos que nós quisermos, você vai vetar o que a gente não quiser. Você vai fazer tudo o que a gente mandar, senão a gente te tira da presidência. E é isso, ele ficou um presidente sequestrado. É um presidente que é refém. Toda vez que ele não fizer aquilo que os bandidos, aquela corja que manda ali no Congresso quiser, ele vai tremer. Olha, nós vamos botar uma outra denúncia aqui contra você e vamos chutar você daí. Então, é assim, segue o nosso cronograma aqui, senão você se fode. É assim que funciona. Então, é um presidente fraco, impopular, com acusações de corrupção, e que está na mão do Congresso. O Congresso faz dele o que quiser. Então, é assim. A gente está na merda. Mas, enfim, é isso aí. Em breve eu volto com as resenhas de filmes, de livros e outras coisas mais que eu preciso gravar. Tem muita coisa para gravar, mas ainda não gravei. Tá bom? Então, uma saudação e até a próxima.